Setores com mais casos de trabalhadores escravos hoje no Brasil estão ligados à alimentação e a cana-de-açúcar lidera o ranking. Atrás de toda a beleza que é o uso do álcool como combustível limpo, que não agride o meio ambiente, está a superexploração da vida humana na colheita manual da cana-de-açúcar. Pessoas trabalham no corte da cana sob condições semelhantes à escravidão. Essa é a face oculta do setor mais moderno do agro. Um assunto bem polêmico, pois muitos falam dessa desigualdade nos canaviais, em que os boias frias, ou seja, os cortadores de cana, não são apenas pobres, os filhos deles também serão e os demais descendentes. Mas é certo que os donos e herdeiros dos canaviais vivam hoje esbanjando fortuna nas cidades. Comente se você é ou já foi cortador de cana, ou se conhece alguém que trabalha cortando cana para uma grande usina. As condições de trabalho são boas ou não? O ambiente que mais parece estar adepto à grande exploração e trabalho escravo é o setor canavieiro, que por sua vez tenta de todas as maneiras possíveis driblar a lei e os direitos humanos. A rotina dos trabalhadores cortadores de cana começa muito antes de o sol nascer, com a hora certa apenas para começar a labuta. O transporte até as lavouras é disponibilizado pelas usinas e, na maioria das vezes, não oferece qualquer segurança aos trabalhadores. Nos canaviais, a situação não é diferente. O ambiente de trabalho é precário, insalubre, com elevadas temperaturas, sem instalações sanitárias e refeitórios. E a labuta diária expõe os cortadores à poeira e à fuligem da cana queimada. Muitos trabalhadores abandonam as terras de origem para trabalhar cortando cana, buscando melhores condições de vida e encontrando o descaso. As condições indignas de suas necessidades básicas e, muitas vezes, a morte. As vítimas desse trabalho análogo a escravo no Brasil têm um perfil definido. Quase metade delas são nascidas no Nordeste e, pelo menos, 80% dos resgatados se declaram pardos ou pretos. Os cortadores recebem por produção. Quanto mais o trabalhador corta, mais ele recebe. Por isso, se matam de trabalhar para aumentar seu pequeno faturamento. Forma de remuneração que os transformam em escravos de si mesmos, com jornadas que chegam a ultrapassar 12 horas diárias, cortando cana até o corpo não aguentar. Esse critério de remuneração leva à exaustão e à morte do trabalhador. Alguns cortadores colhem mais de 22 toneladas de cana por dia, quantia considerada muito exagerada para o setor. Há mais de 14 anos atrás, quem cortava 12 toneladas de cana ao dia era considerada campeão de produtividade. No entanto, esses eram trabalhadores que morriam cedo ou que ficavam incapazes, pois perdiam movimento das mãos, pernas, coluna. Uma situação absurda, pois qualquer colheita acima de 10 toneladas diárias já é considerada excessiva. O cortador de cana não tem vida própria. Ele vive para o trabalho. Quando não está trabalhando, está tentando recuperar as forças para o dia seguinte. As dores de cabeça nas costas, as câimbras, fazem parte do dia a dia de um cortador de cana. Só quem vê de perto sabe o sofrimento de um cortador de cana de açúcar. Mas se engana quem pensa que isso é a pior parte. Muitos usineiros contratam trabalhadores para cortar a cana de açúcar. Quando estão na usina, os tratam como escravos. Passados 134 anos da abolição da escravidão no Brasil, que aconteceu em 13 de maio de 1988, o que hoje denominamos como trabalho análogo ao escravo, ou seja, em condições semelhantes à escravidão, ainda persiste até os dias atuais no consagrado carro-chefe do agronegócio no Brasil, que é a marca da superexploração humana, a colheita manual da cana de açúcar nos grandes canaviais. Historicamente, o setor de produção de cana de açúcar no Brasil sempre figurou entre os campeões de trabalho escravo e a violação trabalhistas. Muitos trabalhadores do corte da cana que vivem ou já viveram hoje em condições análogo ao escravo saíram de suas cidades de origem e são instalados em um alojamento que geralmente apresenta condições precárias de higiene e falta de estrutura. Sem as mínimas condições de moradia, muitas vezes com banheiros precários, não tendo cama ou móveis, as pessoas têm que pendurar suas roupas em pregos ou guardá-las em sacolas, faltando até acesso dos trabalhadores à água potável. Nos locais de corte de cana, não são instalados sanitários nem qualquer proteção contra o sol ou a chuva. Os trabalhadores também não recebem equipamentos de proteção, onde a legislação trabalhista determina que o empregador forneça EPIs sem custo aos trabalhadores. Alguns empregadores não informam quanto os cortadores vão ganhar no final do mês e fornecem pouca quantidade de comida aos cortadores. Diante do nível de degradação da dignidade humana, os trabalhadores vivem como escravos modernos, pois muitos trabalham de segunda a segunda sem descanso semanal remunerado. Já teve caso de usineiros incentivar o uso de crack entre os cortadores, com o objetivo de aumentar a produtividade do trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar, já que, em alguns locais, a jornada estende-se por até 14 horas sem interrupções. O maior resgate de trabalho análogo à escravidão da última década no Brasil ocorreu no começo de 2022, em João Pinheiro, Minas Gerais. 285 trabalhadores foram encontrados em condições de trabalho degradantes. 273 estavam no serviço de corte de cana em fazendas arrendadas pela WD Agroindustrial. O aumento da exploração da força de trabalho nos canaviais está atrelado com a vontade dos usineiros a acumular cada vez mais capital e se tornar competitivos no mercado. Tentam tirar proveito de qualquer forma do trabalhador. A superexploração da vida humana não tem sequer o mínimo de valor. O lucro, sim, é que tem valor. Porém, nos últimos anos, o setor vem passando por uma nova fase, com intensa mecanização da colheita e melhoria das condições de trabalho. Mas não impede que outras usinas que não usam a colheita mecanizada façam essa barbaridade. Quantos anos vive um cortador de cana? Segundo uma pesquisa, um escravo trabalhava menos que um cortador de cana e vivia mais. A expectativa de vida de um trabalhador cortando 12 toneladas de cana por dia é de 10 a 12 anos. Menor que a expectativa de vida de um trabalhador escravo do fim do século XIX, que era de 12 a 15 anos. O ganho por produção é o responsável pelas mortes de cortadores nos canaviais. Com o aumento das exigências das usinas em relação à quantidade de cana cortada e o ganho pela produtividade intensificando o trabalho, a tendência é o tempo de vida desse trabalhador ser reduzida cada vez mais. O objetivo desse vídeo foi levantar como é desigual essas relações de trabalho. Enquanto os trabalhadores perdem a vida, sofrem mutilações, alguns usineiros usufruem os bens que a cana com sangue lhe dá. Mas e aí? Você tinha conhecimento desse caso? Comente! E se você trabalha cortando cana, conte aqui nos comentários como é seu ambiente de trabalho e quantas toneladas por dia você corta. E obrigado por ter assistido até aqui!